E pra quem não dispensa uma boa música a qualquer hora do dia, mas também não dispensa ficar lindo a todo momento, headphones bem legais. Este desfile você já viu aqui. É a coleção de verão da Triton, na São Paulo Fashion Week de 2011. As tendências você também já conhece. Tudo branco e floral, bem tropicalista. O que talvez você não tenha reparado é que ali, bem ali, quase escondido, nos pescoços das modelos, tem uma nova tendência, os headphones. Eles caíram no gosto geral e viraram belos acessórios. Por aqui eu procurei uma loja pra ver se acessório de headphone pegou mesmo. E parece que sim. Eu vou conversar com a Josiane, que é vendedora aqui nessa loja. E parece que por aqui a saída foi grande, né Josi? É isso mesmo? É verdade, tem saído bastante, vários modelos. Sai mais é o rosa, o prata, o azul. Pode conectar em vários aparelhos, iPhone, iPod. De acordo com a cor do aparelho, da roupa, dos olhos também, do cabelo. E o acessório é mesmo muito divertido. Tem de várias cores e dá pra usar de vários jeitos diferentes. O tamanho grande no início intimida, mas para os moderninhos de plantão, os headphones são uma ótima aposta. É a oportunidade para adquirir seu primeiro fone fashion. Gente, olha eu! Óculos colorido, mochilinha e pronto. É só curtir um som. Agora, um amarelo super fashion com um player no bolso. Ficou show! Pretinho básico, rosa pink, azul. Ah, e se você tiver as orelhas muito grandes, tem essa opção aí. Brincadeirinha, pessoal. Escutar música agora vai ser tudo de bom. Vai ser tudo de fashion. E como o hype é um programa de beleza, mas também de saúde, fomos procurar quem entende do assunto para nos dar algumas dicas. A Valéria é fonoaudióloga e fez uma pesquisa com adolescentes que têm o hábito de escutar música com headphones ou frequentar lugares com música bem alta. O resultado... Foi surpreendente, porque cerca de 80% desses adolescentes apresentaram indícios de lesões nas células filiadas externas. Então, nós acreditamos que essa exposição à música amplificada, à música muito alta, de sons muito intensos, pode estar causando essa lesão. É, alguns cuidados são indispensáveis, não é mesmo, doutora? Não é que ninguém vai poder ir a algum show, algum concerto, alguma festa ou nunca usar um fone de ouvido. Pode, mas a pessoa deve usar com moderação. Procurar ver ali até que intensidade ele atinge e procurar não ouvir no volume máximo. Com o passar dos anos, ele pode desenvolver uma perda auditiva. E aí E aí E aí